O pessoal de lá, quando vê a gente na cidade, fala que a gente somos caipira, né? Mas acho que nós aqui não somos caipira, o que é mais caipira, matuta, é o da cidade, né? Que mora na cidade. Porque nós conhecemos duas coisas no mundo, né? É a cidade e a fazenda, e os da cidade não conhecem o que tem na fazenda. Quando chega na fazenda, vivem perguntando pro peão o que é aquilo, o que é isso, como chama isso. Então, eu acho que nós não somos caipira na frente do pessoal lá da cidade, e eles são caipira. Eles não conhecem a natureza, não conhecem, tudo bem, o mais que eles. Porque a gente também, quando chega na cidade, a gente conhece as coisas da cidade, mas não conhece totalmente, assim, né? E é gozinho isso lá, que eles não conhecem, não tem convivência aqui no mato e nem nós, não tem convivência quase na cidade, é isso. Por isso que eles chamam nós de caipira, né? Então nós chamamos eles também de caipira e matuta, né? É isso.